gente, peraí, peraí, nós estamos recebendo uma chamada que agora ao vivo, tá acontecendo já vi que lá vem bomba eu vi isso aí que o cara tava preparando essa bomba ele acha que eu não vi? nossa, você, por que vocês pensam essas coisas de mim? vocês acham que eu tenho essa capacidade? mas lógico estamos recebendo uma denúncia, não importa a equipe de jornalismo daqui é muito eficiente Bartolomeu, você sabe isso quem que vai se lascar? isso aqui parece uma roleta russa da morte toda vez que fala que tem uma notícia pode saber que é bomba o coração já fica na mão, quem vai se lascar agora? é isso mesmo, vai que seja Dolores Ness é isso aí, então você já sabe gente momento agora de muito, como é que fala? nossa Bartolomeu, você só pensa mal da gente parece até que a gente vive aprontando mas parece, né? não, vive não, meu Deus lá vem, lá vem bomba ainda, pelo amor de Deus olha, eu tenho até pesadelo quando toca aquela musiquinha dos cachorros na versão do Jornal Nacional pensa daí, mim o que vai aparecer aí? muito bem, Eldorado FM muito bem, Vila Rica aqui é o repórter Paçoquinha e hoje nós estamos novamente aqui pra decifrar aquele grande mistério que tem abalado toda a região é exatamente uma denúncia que nós recebemos do nosso amigo Lambão falando sobre a gravidez da Índia Pataxoca que seu Bartolomeu embuchou e agora você vai escutar na sequência a palavra do cacique é o cacique touro em pé direto de Santa Terezinha dando declaração e depoimento sobre esse crime de Bartolomeu Índio agora descobre fugitivo que engravidou Índia da Intinia Maraossé é da Rádia Dourado, Vila Rica e o Xinguba fala com o irmão meu Sampré e esse moço, esse idoso ele engravidou Índia e fugiu agora Índio tá no seu encalço agora descobre Índio quer fazer justiça Índio pega esse sapore, esse apissã chiparude Índio capar pra poder fazer justiça agora descobre é idoso o ancião Índio não quer filho de ancião filho de ancião nasce fraco dia capilobo Índio agora quer indenização da rádia véi Bartolomeu faz parceiro com Candim Candim bom já esse Bartolomeu mal isso mal Bartolomeu paga caro Índio agora quer pegar Bartolomeu esse apissã chiparude que engravidou opião Índio e da ruri da ruri da ruri engravidou Índia mas Índio vai agora fazer justiça quer pegar esse pra poder capa pra poder não tem mais raça ruim dessa cria e apissã e parrude agora quem sacrifica criança criança nasce cabeça burro rabo porco e resto macaco me dá de muito triste a meu povo agora tem mandar burdum na lombo desse chupa cabra 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 ruim tem sacrificar Bartolomeu tem que sacrificar o Bartolomeu cabeça de burro nossa que lindo mais uma denúncia Bartolomeu nossa que bonito hein jovem pataxó quase passei mal aqui é o touro em pé quase passei pode deixar pra mim não parabéns tá ficando difícil eu tô passando mal aqui Bartolomeu tá com dó de dar risada mesmo como você se lasca você escutou o filho do Bartolomeu vai nascer o capilobo eu nunca nem te ouvi falar isso eu não pior que não não eu tô vendo que não cabeça de porco olha e o índio que vai nascer seu filho me baliza a cabeça né o candido ficou tão encabulado tinha dez anos agora vai nascer nossos roteiristas muito bons que mentira cabeluda gente gente isso não tem como ser mentira isso aí é índio mesmo você viu é índio Bartolomeu você acha bonito ser assim que nem você eu assim cometer crime eu sou sim logicamente agora ficou perigoso porque agora o cacique falou viu Bartolomeu não mas o pajé não falou nada ele não falou quem que ele era peraí deixa eu ver aqui calma aí gente vamos atender só um pouquinho que eu tô em pé eu tô em pé aqui não vai ter não não tem essa vai ter que sacrificar você você escutou o final do áudio ele falou ele tem que sacrificar Bartolomeu vai sacrificar o Bartolomeu ele falou Bartolomeu índia Carajá lá da Pataxó aí 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 ó fica sabendo agora índio quer justiça índio vai capa esse mal esse maldoso esse não pode ficar tem que fazer justiça e índio vai a seu encasso vai até rádia pra ver esse Bartolomeu vai vir aqui vai capilubo tu tá me desaforando índio velho não me conhece eu gosto é da música dos índios que ele põe de fundo é isso aí né gente Bartolomeu agora cê se lascou viu o índio velho vai vir atrás de você eu não eu sabia que ia acontecer isso viu não me avisou né eu sabia eu tinha certeza gente eu assado não Bartolomeu você tá de como é que cê diz assim tá de capaz desse cavoco parabéns parabéns índio velho parabéns pra você e se precisar sacrificar Bartolomeu nós ajudaremos Bartolomeu você consegue ser assim cara grande né sempre fui eu tô vendo cê viu agora agora como é que você foge de uma acusação dessa do índio hein mas já fugi já tô tranquilo não isso aí é verdade mesmo Bartolomeu tá índia e não porque a índia tinha um sotaque de gaúcha agora esse índio aí eles falam umas palavras que a gente nunca nem viu falar é só índio que entende isso aí mesmo é né pois é parabéns paçoquinha que trabalho maravilhoso o seu viu esse traz esse é esse que repórter bom puro 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 mesmo daqueles inventores que não tem quantia sabe parabéns a nossa equipe aqui fiquei emocionado viu arruma cada matéria pra trazer pra cá que pelo amor de Deus não tem isso não tem como ser inventado não tem trouxe uma matéria aí que a pataxoca tava com filho dez anos agora tá sem grávida o índio falou que vai vir aqui você não fique descontando não fica como é que fala descreditando as minhas invenções não parabéns lambão parabéns seu vilso de mora por ter feito essa denúncia pra gente o lambão tá no meio eu tinha certeza que era verdade isso e hoje nós tivemos confirmação o touro em pé já falou pra gente vamos atrás se precisar a gente vai lá na aldeia buscar e trazer ele eu vou aí se precisar durante a semana pode ser pode eu já sei o touro em pé quem quer não tem isso aí eu descobri também e o touro em pé agora acabar de me declarar você não tem essa isso aí não tem como isso é mentira não Bartolomeu eu não quero dizer nada não mas hoje depois que eu escutei isso agora eu fico preocupada com o seu futuro nós não podemos deixar o capilobo ficar solto no mundo com cabeça de porco eu fiquei emocionado com isso parabéns nossa Bartolomeu muito bem agora Bartolomeu tá me queixo caído eu não tava esperando caído assim com os amigos dele só isso vamos ouvir a opinião dos ouvintes que é muito importante isso é senhor Juvenil se o senhor puder mandar também pra gente um áudio aí o que que o senhor acha desse desse criminoso desse bandido o pai do capilobo o grande Bartolomeu que engravidou a pata-choca o senhor tá vendo eu tenho certeza que vai dar só gente ao meu favor vai ter certeza quem vai ficar a favor do errado Bartolomeu mas que errado isso é uma montagem que tão fazendo pra cinema não é não isso aí é o índio olha Bartolomeu você é safado demais o grande cacique falou que tem que matar tem que sacrificar e eu acho isso importante mesmo não podemos deixar isso passo abatido se a gente puder fazer uma churrascada no dia ainda do sacrifício é melhor pois é bem isso mesmo aí porque se ele chegar ele só me enxergando ele já muda tudo de ideia ele acha que o capilobo é o filho do Bartolomeu mas o Bartolomeu também é um capilobo cabeça de porco eu gostei bastante do palavreado desse senhor ele vai dizer assim esse touro de pé e vai dizer Bartolomeu agora é meu amigo vamos ver aqui agora vamos comer carne com Bartolomeu eu tava ouvindo tudinho que se ele se ele tá anda fazendo esse tipo de coisa ele tem ele tem que isso não é responsabilidade dele também acho e ele tem que andar muito cuidado diz que vai capar ou matar sei lá tem que ter cuidado não brinca com o índio não ih compadre tá perto vocês tão perdido comigo tem um negócio de espinho que grossa no fundo da bunda do cara é tanta coisa grossa o Bartolomeu eu tenho dó que é até um amigo da gente cair num fracasso desse cuidado parabéns tá vendo mais uma opinião favorável e eu sou da opinião que não tem que capar não tem que sacrificar mesmo pra poder mais isso mais um compadre contra seu juvenil olha eu sou a favor também da opinião do seu juvenil acho que ele tá certo também agora vi agora eu vi né a gente tá aqui meio preocupado hoje hoje é um clima mesmo de preocupação porque Bartolomeu foi pego com a boca na botija agora vai morrer não tem essa que eu vou estar lá junto pra poder chorar de tanto dar risada é isso aí que eu ia falar quem puder mandar depoimentos aqui contra Bartolomeu a gente aceita não não aceito nenhum mais a gente quer a opinião do ouvinte sobre esse crime que você cometeu depois que o índio touro sentado me conhecer que ele ficar meu amigo daí vocês vão ficar meus inimigos né não vai ficar porque vão me matar né e eu sou a favor viu já vai ó seu Douglas prepara viu que agora nós conseguimos morrer sem dignidade né Bartolomeu morrer depois de um crime desse que crime da índia para estar choca e esse esse senhor o índio ele o índio velho não ia mentir não o índio tá certo mesmo eu sou a favor é isso aí se fosse um índio né isso aí é um índio né vamos lá o índio passa uma paxiba é uma paxiba que ele passa no fundo tira a cueca a calça do cara e passa no mata no Pará e eu tô com dó do cumpadre bato no meu também o senhor já passou por isso com o bato de vinil não fale isso de junio já tem já tem experiência própria ele tem conhecimento de papar é isso aí Jujuzinho você não tá capando não meu filho vamos caçar meio de mandar Bartolomeu pra Goiás logo pra Goiânia logo esconder ele vamos não gente vamos deixar ele sofrer as consequências a pessoa tem livre é da bíblia a pessoa faz o crime e ela tem que pagar tem muito coisa mas tem que ter prova também né tem prova tem o lambão não tem essa eu confio nele eu sei que ele não ia mentir eu acredito no lambão eu não acredito nesse povo mais nenhum agora eu acredito no lambão dá uma hora são amigos de repente fica metendo a lenha na gente vou acreditar em nunca eu não ando em terra de índio eu não ando em terra de índio não eu já vi o pessoal falando quem entra na greba dos índios lá no palácio faz isso e cê sabe o que é interessante porque o Nói começou o programa hoje ele falou né cês escutaram que eu tava na santureza até ontem então ó atenção índio véio ele tá indo pra ir direto não é muito difícil conhecer não é do tamanho de um gnomo e anda com chapéu de paia agora ele vai comprar outro né cê tá falando já denunciando o chapéu dele lá eu não vou de chapéu não ele é um pra frente viu lá eu vou com outro tipo de camisa amarrada na cabeça não vou poder contar porque senão é que turma mais maravilhosa se não fosse você tá no meio você tá no meio você que estraga né mas nós eu e o compadre mas eu não sou eu não sou um encoxador de índia né Bartolomeu você é encoxador de de homem rico né é diferente é isso aí matadora nossa olha gente manda mensagens boas pro meu namorado pra ele melhorar tá bom ele vai sair dessa ele vai sair dessa ele vai direto pro caixão ele vai sair dessa vai logicamente hoje graças a deus foi um dia bem bacana nós aí conseguimos descobrir mais crimes de certas pessoas que não vamos citar nome mais criminoso do que eles não tem porque isso aí é pura da calúnia calúnia pra ser do Bartolomeu vocês que verem ele na rua por favor calúnia e ciúme tem mais essa ainda do Bartolomeu vocês que verem ele na rua por favor gente o compadre Candino arruma nem como dizia lá no sul nem sempre pras botas né você que encontrar ele na rua eu já sou desistido mesmo eu não tenho essa coragem que ele tem de pegar até as índias nas trínicas ele é feira né e a Dolores pega um e mata e não percebe nem a mas a gente não vai lá na aldeia pra poder mexer com os coitados índios né mas quem vai querer você também tá lá me dizer nem um índio vai querer